Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Em Mateus 6, Jesus nos ajuda a verificar se realmente temos os valores de Deus. De acordo com Jesus, se você quer saber quais são os seus valores, considere, antes de tudo, suas atitudes. Em que você pensa durante todo o dia? O que faz você ficar ansioso? Com o que você se preocupa? Quais são suas atividades? O que você fica fazendo o dia todo? Se você quer descobrir quais são os seus valores, reflita sobre quais são suas ambições. Se você quer saber quais são seus valores, reflita sobre a quem ou a que você dedica a fidelidade. O que ou a quem você serve todos os dias? Quando você começa a pensar sobre essas coisas, começa a enfocar os seus valores. Muito bem, a primeira coisa deve ser, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Antes de mais nada, busque ser um bom cidadão no reino de Deus. Deixe que Deus se torne o seu rei e mostre a você o que é certo. Depois Deus cuidará para que todas as suas necessidades sejam satisfeitas. Em Mateus capítulo 7, Jesus começa a finalizar o primeiro retiro espiritual. No versículo 5, Jesus nos ensina a olharmos para dentro de nós mesmos. Jesus começou seu ensino com as bem-aventuranças. Ele estava nos ensinando a olharmos para dentro. E quando conclui seu discurso e finaliza o primeiro retiro, ele nos desafia a assumirmos o compromisso de olharmos para dentro de nós mesmos. Para destacar esse compromisso, Jesus faz a seguinte pergunta aos discípulos. Por que você assume um papel de inspetor na vida de outras pessoas, procurando um cisco no olho dos outros, quando você mesmo tem uma viga no seu olho, hein? Jesus estava dizendo que é ridículo ficar tentando descobrir o que há de errado com os outros e ser muito crítico. A metáfora que Jesus usa do cisco e da viga no olho mostra o senso de humor dele. Mas tem pessoas que realmente se encaixam nessa metáfora de Jesus. Essas pessoas estão sempre olhando para os outros, tentando jogar a culpa de tudo o que acontece nos outros. Quando é claro e evidente que o problema são elas mesmas. Jesus Legenda Adriana Zanotto